Roberto Justus, que ele foi lá na Jovem Pan, falou, incomodou, deu a opinião dele, né, sobre o planeta e o Brasil e Bolsonaro, e ele chamou o Bolsonaro de covarde. Precisou quatro anos, tá? Só quatro aninhos pra Roberto Justus tecer uma crítica sobre o Bolsonaro e uma crítica que me chama a atenção. Que de todas as coisas que ele poderia criticar, a crítica foi a covardia. Parece que o Justus acha que ele fez pouco, que ele não fez o que deveria, né? Mas eu vou deixar, eu sempre prefiro, e eu falo isso com muita frequência, deixar a pessoa falar com as palavras dela. Então, com a palavra, o vídeo do Roberto Justus na Jovem Pan, no Pânico, e a opinião dele sobre o Bolsonaro e o governo Bolsonaro. Quem entregou o Brasil pra direita e pra Bolsonaro foi a Lula e o PT, com tudo que eles fizeram no passado. Quem devolveu o Brasil pro Lula e pro PT foi o Bolsonaro. Já vou pausar a fala dele, que é impressionante isso. É impressionante. A culpa do Bolsonaro chegar no poder, eu entendo que a gente tem que sentar, rever várias coisas. Já falei isso, inclusive, em vários vídeos. Quando eu digo a gente, nós, sociedade, povo, povo brasileiro, sabe? Essa história. Nós, povo brasileiro. Não nós um partido, não nós um posicionamento político, não nós um líder político. Não é disso que eu tô falando. Tô falando nós como todos vivendo na mesma coisa. É uma vergonha que a gente tenha que dizer que o partido de oposição ao único partido efetivamente que esse país tem, que é o PT, e é por isso que é referência pra muito debate, e é por isso que vira alvo, e é por isso que vira a pauta central de muitas críticas, e é por isso o medo, é por isso o pavor. É porque só tem um partido político. Ah, mas ganhou um monte de eleição, e aí a democracia, e a... Quando você fica um tempo num poder, e aí vem a oposição, ou vem um outro partido, precisa dessa mudança de tempo em tempo. Vocês vão me desculpar, mas a gente passou muito tempo com um partido que antes existia, que era o PSDB, e depois a gente passou a viver a realidade, que é o que sobrou. O único partido que sobrou de uma leva, inclusive de uma onda de ódio e de... Se você gosta, você é ridículo, você não entende, você tem que ficar quieto, você não pode falar que você tem preferência por esse partido. A gente viveu esse momento no país. Já esqueceram? Isso existiu. As pessoas não podiam falar que tinham uma preferência pelo Partido dos Trabalhadores. Teve um período que isso era... Meu Deus do céu, que vergonha. Não vou nem andar com essa galera, não vou nem andar com essa pessoa. Eu quero distância. Simplesmente por ser o único partido que realmente existe, que defende pauta. Mas veja só você que loucura, né? Se envolveu em corrupção, como todos os outros partidos. Mas por que que esse partido é o mais cobrado? Não é pela pauta, não é pelo que defende, seria uma contradição. Porque a pauta do conservador, do família, do... Essa galera também tem uma questão moral. Mas não se cobra dessa maneira. Se cobra do partido que na real é partido. Efetivamente. Por isso que existe toda essa crítica e essa vontade e esse anseio em falar sobre este e, inclusive, culpar por absolutamente tudo, né? Temos muitos anos de história no país e parece que só um partido é culpado de tudo que deu errado. As bobagens que ele fez e ele disse e não precisava ter feito isso. Estava ganho. Se eu só olhasse, não tivesse feito, tivesse administrado... Melhor, tive chance de falar isso pra ele já pessoalmente. Pessoalmente, tivesse não batido tanto. Um orgulho, né? Eu tive a oportunidade de falar isso pessoalmente pra ele. Primeiro que daí não vira uma crítica, né? Pra não abalar a base do justo, né? As pessoas que seguem, que gostam do trabalho dele, que acompanham ele. Primeiro isso. Segundo, intimidade com esse cara, né? Que eu admiro, que eu tenho relação. Mas eu consigo ver os erros dele. Porque eu não sou um fanático que não consegue observar o todo. Eu vejo onde ele errou. Ele falou demais. Ele falou demais. Tá bom, bateu no início. Precisava. Precisava quebrar a espinha dorsal. Um problema, um país endêmico. Nós tínhamos de corrupção e tudo. Já foi. Agora tem que ser presidente de todos os brasileiros. Tem que assumir como estadista. Tá na hora. Ele resolveu o problema de corrupção. Eu vou voltar. Bolsonaro resolveu o problema da corrupção no Brasil. Porque ele batia e falava. Como é que a gente nunca pensou nisso? Pra resolver todo o problema de corrupção desse país. Era só... Ser misógino. Era só ser racista. Era só ser homofóbico. Era só andar com nazista. Era só... Era só isso. Era só isso. A espinha dorsal de um problema do país endêmico. Nós tínhamos de corrupção e tudo. Já foi. Agora tem que ser presidente de todos os brasileiros. Tem que assumir como estadista. Tá na hora. Chega de bater. Para de bater nas pessoas. Para de bater na mídia. A mídia tem que estar do teu lado. Não contra você. Você tem que botar anúncio na Rede Globo. Se você quiser mostrar tudo o que você fez. Olha o que você fez. Elenca para ele tudo o que foi feito. Ninguém sabe. Não anunciou. Comunicação, né? Você está brincando com a Rede Globo. Elenca tudo o que foi feito. E anuncia na Globo. O quê? Anunciar o quê? E elencar o quê? Não tem nada. Não tem nada para mostrar. Não tem nada para propaganda. O que o Bolsonaro usou de propaganda era a obra que ele terminou. Que já estava sendo feita. E ele foi lá e fez 5%. 7%. 3%. 12%. Vai lá. 17%. É só o que ele fez. Ele não fez mais nada além disso. Não tinha nada para mostrar. Não tinha nada para marketing. Para propaganda. A única coisa que o Bolsonaro fez foi mudar a cor das coisas. Cor da carteira de trabalho. Mudar a cor do Minha Casa Minha Vida. Mudar o nome. Para desligar de um partido que ele considera como inaceitável. Para ter o nome e a marca dele. Só isso. Todas as outras coisas que foram feitas, inclusive nas outras redes, televisão, rádio, internet, toda a propaganda que foi feita, não foi nada que o Bolsonaro fez. Não foi nada que o governo Bolsonaro desenvolveu um projeto. Nada disso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que as pessoas estavam produzindo na internet. Ou, às vezes, até televisão. A Record produzindo matéria e conteúdo e chamando para entrevista e mostrando o outro lado. É só isso que tinha de material. Inclusive nas outras... Na Record. Inclusive na Jovem Pan. O material que foi usado e divulgado era dessas pessoas. E desses veículos de comunicação que tinham posicionamento. Tinha um posicionamento. E trabalhavam para. Aí vai lá, recorta um pedaço, joga num lugar, faz render, depois usa na propaganda eleitoral um trecho. Foi isso. Ele não elencou nada justo. E não anunciou na Globo porque não tem nada para anunciar na Globo. Não tem nada para falar com aquele público. Não tem nada para oferecer. Não tem nada para dizer. Fizemos por você. E não é o problema do marketing ou do anunciar com a Globo e brigar com a mídia. Nem nos debates o Bolsonaro falou o que ele fez ou deixou de fazer. Nem no debate o Bolsonaro conseguiu elencar. É porque não tem nada. O país, gente, não pode entender que foi vencido e a eleição acabou. Eu tenho que tirar a página. Outra coisa que me decepciona. O presidente da República, se eu fosse ele, eu teria chamado o rei de nacional de televisão, porque ele era o presidente ainda. Acabou a eleição. Vai abaixar os ânimos, né? Gente, perdemos a eleição. Estou triste que a esquerda voltou para o país. Fiquei muito decepcionado. Estou arrasado. Vou tirar um mês de férias. Mas preparem-se para a maior oposição democrática que esse país já viu. Eu vou fazer uma oposição e não vou deixar destruírem o meu país. Então, se vocês estão comigo, nós vamos fazer oposição democrática, legal, sem baderna, sem bagunça, sem quebradeira, sem nada disso. Não resolve nada. Isso só destrói. Pois é, mas não fez, não fez justo. Veja só você, o cara que você está criticando, que fala muito e que deveria ter baixado o tom, ele não só continua falando muito, como não fala o que deveria falar. E ainda não diz que vai fazer oposição democrática. A palavra democrático, democracia, isso não existe no vocabulário do Bolsonaro. E quando existe essa palavra, é uma distorção de significado, assim, gigantesca. Essa crítica do justo não vai a lugar nenhum, né? Porque é o Bolsonaro. Parece que com tanta intimidade, com tanta... Ele é tão próximo do Bolsonaro que ele teve a oportunidade de falar várias coisas pra ele, mas parece que o justo não consegue entender quem é o Bolsonaro. Né? É, de novo, o pano liberal passando por cima. Ai, meu Deus, esse Bolsonaro não para de falar e não fala o que deveria. Veja só você. Foi só o único erro dele. O único erro dele. Olha o país. Nós vamos ser uma oposição muito bem elaborada e muito bem feita. Ele tinha 58 milhões de votos pra ser uma grande oposição. O que fizeram? Tudo errado. Saiu do Brasil, não entregou a faixa, foi covarde, saiu, não voltou até agora, não falou com ninguém, ficou um silêncio constrangedor durante um período. Quando falou foi uma decepção. E aí também eu me decepciono com esse tipo de gente. Não dá pra ser. Eu não quero mais um presidente que faz esse tipo de atitude. Agora, tem que ter uma voz de oposição forte. Tem que ter gente olhando pro país e cuidando pra que não caia nos mesmos erros do passado que o PT já cometeu. A gente tá torcendo por isso. Agora, por que não veio liderar essa oposição? Por que não fez isso? Porque não tem isso. Não veio liderar essa oposição? Eu vou cortar a resposta do justo porque tá errada. Ele não veio liderar oposição porque se ele vier ele vai ser preso. Porque ele tá lá nos Estados Unidos, depressivo, porque sabe que vai ser preso, chorando. Enquanto o Rick, do Rick Renner, sabe? O filha, a música filha, a música uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Esse cara tá lá tocando um violão pro Bolsonaro enquanto ele chora. A gente já vai chegar nesse vídeo. É por isso que ele não voltou pro Brasil, justo. Mas parece também, de novo, você é tão próximo dele, tão próximo dele, que você consegue tecer as tuas críticas sem receber uma arma na cara. Você consegue criticar o Bolsonaro sem a reação dele, que é ir pra frente de uma câmera e começar a falar um monte de absurdo e colocar toda a manada dele contra você pra te ameaçar, pra te xingar, pra te humilhar, pra te perseguir, né? Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Eu acho que um cara que trabalhava num programa com demissão, e você tá demitido, e você isso, e você aquilo, e você não é bom, se eu tivesse a oportunidade, eu demitiria o justo. Só de raiva. Só de... falou muita besteira. Falou muita besteira e não entendeu nada do cenário político.